Na rua João Pessoa, próximo ao horário do meio-dia, essa carreta, com certeza, se perdeu aqui pelo trajeto, acabou trancando aqui. Mas próximos ao horário do meio-dia, principalmente quem vem lá do Cetran, está com muita fila naquela direção, já faz aí em torno de 10 minutos, segundo algumas pessoas, que ele está parado aqui, o nosso fotografista Jean Cleber pode mostrar também do lado direito, quem vem de cima, quem vem ali da região do Morro da TV, onde era a Carbonífera Criciúma, também a fila começando a se formar nesse momento. Enquanto isso, do lado de cá, tentando, o pessoal aqui, algumas pessoas ajudando, fazendo o condutor desta carreta conseguir fazer a manobra. Então, algo inusitado, aqui em frente à RTV, inclusive, na esquina da nossa emissora, Então, o transtorno foi causado por volta do horário do meio-dia e 10, meio-dia e 15, no horário que realizamos essa gravação aqui, em que essa carreta está fazendo agora, provavelmente, a ré e vai tentar subir para sair por outro lugar. Transtornos causados no horário do meio-dia. Voltamos aos estudos.